A Força Aérea Brasileira vai apresentar nesta tarde o relatório sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. A divulgação vai ocorrer logo mais às 3 horas da tarde na sede do CENIPA. Primeiro as famílias do ministro e das demais vítimas vão ser informadas do relatório. Depois será divulgado para a imprensa. No relatório constam o perfil do piloto, as condições da aeronave e a rota de voo e também as condições do tempo e outras informações da investigação. O CENIPA não aponta culpado para o acidente aéreo. O relatório é uma forma de apresentar os fatores que contribuíram para a causa do acidente e evitar novos desastres aéreos. Na última sexta-feira o acidente completou um ano. O avião, além do ministro Teori Zavascki, que era o relator da Operação Lava Jato na STF, estavam também o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, a maçoterapeuta Maíra Lidiane Panas e a mãe dela, Maria Ilda Panas, e também o piloto Osmar Rodrigues.